Cara, eu gostei muito desse Xenix, hein? Tá muito bonito isso aqui Eu queria testar ele em algum lugar Mas eu não sei aonde Oh! Xenix vai estar na Gamescom Brasil Ah, eu vou lá testar Tchau, tchau E pronto, galera Estamos aqui na Gamescom Brasil Testando um pouquinho do Xenix Pro Esse daqui é o console portátil Que a Tectoy vai trazer pro Brasil Inclusive, ela tá trazendo Um monte de jogo Pronto e brasileiro Esse daqui é o famoso jogo gaúcho Que ainda está chegando aqui Nas lojinhas digitais E a gente já tá conseguindo rodar através do Xenix Pro Tá totalmente português, obviamente, né? Por ser um jogo brasileiro E que, como vocês podem ver Tá rodando muito bem aqui dentro O Xenix Pro tem um AMD Ryzen 7 6800U Com 16GB de memória RAM O analógico dele Parece ser um analógico HowEffect Mas eu ainda não sei direitinho dele Mas esse efeito de LED Eu tô gostando bastante E eu gostei bastante Do jeito que a gente consegue Manusear ele Ele é bem leve Bem suave pra gente manusear E ainda tem os speakers Que são speakers estéreos Com a parte Voltada pra você Ou seja, você consegue ouvir eles De uma forma muito melhor A gente também vai ter uma saída de ar Bem na parte de cima Com o botão de ligar Aqui nesse lado E aqui os botões de volume Junto também com os nossos gatilhos R1, R1 L1 e L2 e L2 E aqui na parte de trás A gente tem um botãozinho tátil No caso, nessas duas partes de trás Ele é bem menor Do que o próprio Steam Deck Então a gente vai ter Uma sensação na mão muito melhor E ele é muito mais leve Do que o próprio Steam Deck E aparentemente Esse jogo Mesmo sendo um pouquinho mais leve Pra gente não testar ele 100% Tá rodando muito suave Com, sei lá Um 100 FPS provavelmente E o melhor Não tá esquentando Eu tenho bastante o Steam Deck E cara, o Steam Deck É um forno Ele consegue espirrar bastante Arquente por essa região aqui Enquanto os Inix não Mesmo que sendo um jogo mais levinho O sistema de arrefecimento dele Tá muito bom De verdade Esse daqui já é o Atomic Picnic Um joguinho um pouquinho mais pesado Do que o Gaúcho Que a gente tava jogando Na parte de trás Mas o Ryzen 7 6800U Consegue ter um desempenho Muito satisfatório E ainda mais Sendo um jogo de esportes A gente precisa mesmo Dessa taxa de alto FPS Embora a tela dele Seja apenas 60Hz 1080p A gente ainda consegue Um bom output Diretamente dela É uma tela pequena 1080p Mas a gente consegue Uma excelente representação De cores E de novo Não tá esquentando Mas o fã tá bem alto aqui Não tem um quente Assim quanto na parte Que eu achei que Poderia estar Até que o Tó tá tentando Trazer diversos joguinhos Diferentes e de empresas Índias brasileiras Então a gente tem aqui Um bom investimento Nesse cenário gamer Aqui do Brasil E como a gente pode ver Tá com um desempenho Muito legalzinho Dentro do Zenix Pro Já tentando trazer Uma abordagem Um pouquinho mais de Diablo A gente tem o Mad Manic Que também é um joguinho Mais leve e suave Pra gente conseguir jogar Só que lembrando A Tectoy tá tentando Trazer vários joguinhos Brasileiros Então é mais um joguinho Mais leve também Mas tá rodando muito suavinho E o gráfico já parece Tá praticamente pronto Pra ser jogável aqui No futuro Em novas builds Mais liberadas pro público De novo É um jogo que não vai Pesar tanto aqui Pro Zenix Pro Conseguir rodar E o design do console Tá muito bonito Eu achei que a versão Do Zenix Pro Só iria ser Uma versão mais escura Mais preta Mas não Ele também tem Nessa opção aqui Do branco Que tem As LEDs se destacam bastante Como vocês podem ver Tem várias regiões de LEDs Aqui muito bonitas E tem um excelente potencial Porque o cooler É bem nessa parte traseira Ok Então ele puxa Bastante ar Pra dentro do processador E ele libera Um hit sync gigantesco Pra não ter perigo De quentar Uns cartuchos aí Igual tá acontecendo Num ASUS Então como vocês podem ver Temos a entrada de cartão Na parte de baixo Temos o SVC 4.0 Aqui embaixo também Microfone E também um fonezinho Pra você escutar As suas musiquinhas Diretamente por aqui Mas o speaker dele Também é muito bom Os botões também Estão muito bons E os nossos gatilhos São bem suaves De se apertar Então tá bem gostosinho De jogar dentro dos Linux Eu já tô achando Mais confortável Do que jogar no Steam Deck Por exemplo Ou alguma coisa desse tipo Agora rodando No outro canto Do stand da Tectoy A gente tá rodando Um joguinho mais pesado Chamado Denon Edge 2 Nesse daqui A gente já pode ver Um pouquinho mais Da performance do USB 4.0 Como vocês podem ver Aqui na parte de cima A gente tem exatamente A mesma tela Que a gente tem aqui Então a saída De o USB 4.0 Dele É muito boa Porque a gente não tem Nenhum tipo de lag ou delay No input E o jogo também Está rodando tranquilamente Dentro dos Linux Ele é um consolezinho Bem potente E cara A potência dele É bem maior Do que a do Steam Deck Para rodar certas coisas Então um Cyberpunk Que provavelmente Estaria rodando 30fps Em uma qualidade baixa Um The Witcher Com Ray Tracing Porque esse chip Tem um processador Capaz de fazer Ray Tracing Tem aqui 16 GB de memória RAM LPDDR5X Então é uma memória Bem rápida Para você conseguir jogar Fora também Ele roda com Windows 11 Então todos os drivers Estão no mais atualizado Possível aqui para a gente E a gente consegue Ter uma excelente saída E mesmo no jogo Um pouquinho mais pesado Ele também Está esquentando Tanto assim Ele tem um cooler Muito potente Aqui mesmo Na parte de trás Para resfriar todo o poder De forçamento Desse Rising 7 6.800 euros Desse Rising 7